Vamos chamar agora, sobre um tema da maior importância, que é a questão da luta do povo negro pelos seus direitos, nós vamos chamar agora o companheiro Juliano para fazer a sua exposição. Bom dia, companheiros e companheiras. Em nome do coletivo de negros do Partido da Causa Operária João Cândido, eu os saúdo. Quero abrir aqui a minha exposição para falar sobre o recente caso do senhor Jair Bolsonaro, do Partido Progressista do Rio de Janeiro. O senhor, conhecidamente racista e que odeia tudo quanto é tipo de movimento que tende a derrubar o capitalismo, se manifestou no sentido de equivaler à população negra como se fosse um bando de mendigos e desvalidos. Nós, do Partido da Causa Operária, não defendemos de forma alguma, em hipótese alguma, que um juiz, que um tribunal, ou um delegado, ou uma comissão de ética, por nesse cidadão. Ele manifestou um pensamento que é de quase 80% do Congresso Nacional, que é todo ele racista. Nós, da Causa Operária, defendemos a organização do povo negro e lutávamos na rua contra o expulsionamento de Jair Bolsonaro. E caso for, se encontrar na rua também, partir para a luta física. Jamais deixar nas mãos de tribunal, de delegado, ou julgar um caso desse. Nós também aqui não defendemos também a demagogia, a falsidade da esquerda toda, que agora quer botar a nova lei de racismo, querendo proibir a livre expressão. A nova lei está para ser apresentada no Congresso. Já existe uma lei que prevê crime de racismo por mera liberdade de expressão. A gente defende, sim, que os direitistas, que os racistas se manifestem, para que a gente possa descobrir quem são eles. Nós somos contra qualquer tipo de lei que otorgue para o tribunal, para juízes julgar tal tipo de situação. Nós somos pela organização. Dessa forma, também estamos contra toda a demagogia do governo petista, ao longo dos oito anos, que o máximo que foi, foi aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que de racial não tem nada. Foi um estatuto negociado com a direita, inclusive por Demóstines Torres, que é outro racista do Congresso Nacional. E hoje o estatuto é tido como a principal vitória do governo Lula, em termos de questão de raça. Nós somos contra o Estatuto da Igualdade Racial, da forma que ele foi aprovado. E, acima de tudo, nós somos contra a demagogia do governo Lula, que também autorizou a invasão das comunidades, das favelas, através das UPPs, que são esquadrões de extermínio treinados no Haiti para vir aqui oprimir a nossa comunidade. Nós somos contra a intervenção policial, nós somos contra qualquer tipo de intervenção militar nas comunidades. A segurança é quem faz a própria comunidade através dos seus conselhos. Não vamos aqui permitir que nenhum militar treinado em repressão no Haiti suba as nossas comunidades para reprimir a população que lá mora. Somos contra isso, e foi isso que o governo federal fez, através das UPPs, que está expandindo para todas as periferias nacionais, começando agora por Salvador. Nós também aqui estamos querendo reivindicar, lutando também pelo fortalecimento do coletivo de negros do Partido da Causa Operária. Nós aqui não temos nenhuma posição atrelada com o governo, nós somos contra também uma série de movimentos que se atrelaram ao governo, e esse atrelamento levou à derrota do movimento negro, levou à completa apatia do movimento negro, que está toda atrelada nas comissões, nas secretarias de igualdade racial. Nós somos pela organização independente do povo negro, bem como pelo seu direito de alta defesa. Nós aqui também somos contra o desarmamento da população, porque esse desarmamento, mais ainda, é o que o governo quer fazer justamente para pegar a população desprevenida e poder executar, arrancar nossas cabeças e jogar em vala. É isso que eles têm feito, porque nós estamos desarmados. Nós defendemos a organização do povo negro contra as atitudes desse governo. Nós também não defendemos nenhuma aliança com a burguesia, dessa forma, o coletivo de negros aqui reitera todo o seu apoio à classe operária. Nós que fazemos também parte da classe operária, defendemos aqui a construção do Partido Revolucionário e Operário contra a burguesia, pelo armamento da população, pelo fim das UPPs, pelas cotas, fim do vestibular. E, nesse sentido, finalizo a minha apresentação, convocando todos os negros, todas as negras que aqui estão, a participarem dos nossos debates, das nossas reuniões, lerem os nossos textos e ajudar a construir o coletivo de negros João Cândido do Partido da Causa Operária. Muito obrigado. Vamos ter um ótimo ato aí, ato muito diferenciado da CUT, que trouxe o Danny Glover para dizer que tem um negro lá fazendo ato no ano da igualdade racial, coisa assim. Pura falsidade e demagogia. Tenham um bom dia. Faremos um ótimo ato.